Hoje, essa assinatura identifica o momento de uma empresa que direciona recursos, estrutura e expertise para a produção de biscoitos que somam qualidade e inovação. Que aprimora dia a dia sua vocação para produzir alimentos. Que acredita na força da aliança com seus parceiros comerciais para produzir resultados. Itamaraty, orgulho pela sua história. Paixão em tudo o que faz. Paixão em tudo o que faz. Paixão em tudo o que faz. Amigas e amigos, telespectadores, Me sinto muito à vontade para cumprimentar a todos vocês, em qualquer lugar que vocês estiverem, tanto se for em casa, como também em qualquer outro lugar que vocês estão neste momento. Que todos tenham muita paz e muito amor no coração. Neste tempo de quaresma, com o apelo à conversão, somos todos levados a compreender que o sentido de nossa vida e de nossa realização pessoal não está na conquista de sucesso ou de glória, não. Segundo as ofertas enganosas do mundo em que vivemos, mas sim, está no seguimento de Jesus, em comunhão com o Pai, no serviço à vida, a fim de que todos vivam plenamente, com saúde, com dignidade, e com muita paz e com muito amor. Tem aquele texto do Evangelho, muito interessante, que estando Jesus com seus discípulos, a caminho de Jerusalém, ele os adverte sobre as perseguições e o risco de morte, que o esperam na cidade de Jerusalém, onde eles iam, pois sabiam que os chefes judeus haviam decidido matá-lo. E então os discípulos não estavam compreendendo nada. Os discípulos não tinham cuidado daquele discernimento que deviam ter para entender a missão de Jesus. Eles eram muito simplórios, pescadores, no mar da Galileia. O que podiam ter aprendido? Não tinha tanta escola assim, não. Então não compreendiam. Para eles, Jesus, de acordo com as tradições dos judeus, Jesus devia ser aquele libertador da pátria, subjugada pelos romanos. Portanto, Jesus deveria ser aquele para libertá-los do poder estrangeiro. Os discípulos não compreendem e ainda pensam que ele vai a Jerusalém para, como um Messias terreno, lutar pelo poder, ou tomar o poder na mão. E com esta compreensão, a mãe de Tiago e João, que eram irmãos, filho de Zebedeu, a mãe deles, coitadinha, ela queria que os filhos tivessem uma posição boa na sociedade. Então ela se aproxima de Jesus e lhe pede assim, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Coitadinha, ela queria coisa boa para os filhinhos dela. Ela pensou que eles podiam ser ministros de Estado, um de cada lado do mandante de Jesus, que ia ser o mandante, o presidente da república. O pensamento dela não pensou coisa errada, não. Mas não sabia o que estava pedindo, simplesmente. E Jesus responde assim, não sabeis o que estão pedindo. Não sabeis o que estão pedindo. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. E esta frase se aplica hoje para todos nós sim. Também, às vezes, o poder sobe em nossa cabeça. Queremos ser importantes, queremos ser vistos na sociedade, mas não é isso mais importante. Mais importante é ser simples, é ser humilde. Jesus caracteriza os poderosos deste mundo como opressores, porque assim funcionava o poder humano. Era um poder opressor. E Jesus renova nos discípulos Sua proposta de consagrar em sua vida ao serviço aos mais necessitados. E o que Ele fala para nós é o mesmo. Consagrar nossa vida ao serviço, ao serviço dos necessitados. Jesus revela o Deus de amor, não de poder. Jesus revela o Deus de amor que vem resgatar a vida entre os humildes e excluídos. A vida plena implica no gozo da saúde e no processo harmonioso de bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Como nos lembra a campanha da fraternidade deste ano. Com a exploração econômica de tantos institutos, inclusive hospitais privados, o povo fica um pouco de lado, sobrecarregado, sobrecarregando os sistemas públicos de saúde disponíveis. Portanto, prezados amigos, que, tendo a vida como referência fundamental, empenhemos-nos na construção de uma sociedade solidária, justa e fraterna. Amém. 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 de uma empresa que direciona recursos, estrutura e expertise para a produção de biscoitos que somam qualidade e inovação. Que aprimora dia a dia sua vocação para produzir alimentos. Que acredita na força da aliança com seus parceiros comerciais para produzir resultados. Itamaraty, orgulho pela sua história. Paixão em tudo o que faz.